Eles ficam ansiosos, espiam pela janela e a espera parece ser eterna. Até que um tempo depois, finalmente, o momento mais aguardado do dia, o dono chega em casa. Os animais são mais que companheiros e até fazem parte de milhares de famílias. Cães e gatos se tornaram membros do lar. Mas ao mesmo tempo em que pessoas amam seus animais, há outras que os maltratam. Denúncias de violência contra animais são comuns. Eles são agredidos, envenenados, mortos. Muitos bichos são vítimas de crueldade. Aqui na Assembleia Legislativa estão em tramitação projetos de lei que, entre outros objetivos, pretendem a proteção dos animais. Este ano em São Paulo, Theodor morreu em um pet shop. Os donos do estabelecimento disseram que o cão se enforcou acidentalmente com a coleira. Casos como este poderiam ser esclarecidos em Santa Catarina com a aprovação de projeto de lei que determina a instalação de câmeras de monitoramento em locais de banho e tosa. A matéria está sob análise dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça e é de iniciativa de Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, que quer coibir a agressão contra animais nesses estabelecimentos. As reclamações oriundas do tratamento do cão doméstico e da relação com os pet shops, principalmente no serviço de banho e tosa, onde os animais voltavam meio acanhados, alguns voltavam com algum tipo de lesão na pele, algum tipo de fratura detectada só posterior, porque tem pet shops que não tem um tratamento profissional adequado para tal, pediram, na verdade, algumas pessoas solicitaram que eu pudesse construir em conjunto. Nós fomos buscar subsídios e apresentamos o projeto 132. Outra proposta em defesa dos bichos é a do deputado Valmir Comim, do Partido Progressista. O projeto de lei cria um campo específico nos boletins de ocorrência feitos pela internet para casos de violência contra animais. O objetivo da matéria é dar agilidade às denúncias e, consequentemente, rapidez na solução dos crimes. O texto está em tramitação na Comissão de Turismo e, depois, será encaminhado à Comissão de Segurança Pública. Os espetáculos de animais em circo já foram muito aplaudidos mundo afora, mas os tempos mudaram e as pessoas não veem mais tanta graça nessas apresentações. A proibição do uso de animais em show circenses é o tema de um projeto de lei da deputada Ana Paula Lima, do PT. A proposta está em análise na Comissão de Finanças e Tributação. O texto proíbe o uso de animais em circos e prevê multa de 10 mil reais em caso de descumprimento. Pacientes que estão internados em hospitais sentem saudades dos seus pets e os bichinhos também sentem falta do dono. Prova disso é o caso dessa paciente de 49 anos que estava internada em Porto Alegre no ano passado. Ela tinha câncer em fase terminal e, como um dos últimos pedidos, queria ver seu cão. O encontro foi emocionante. Se os cachorros pudessem entrar nos hospitais, os pacientes teriam a oportunidade de ter mais momentos como este. Tramita, na Assembleia, um projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos em hospitais. A ideia é que o período de internação se torne mais fácil de ser enfrentado. Numa época em que há preocupação em relação à humanização, né? Então, isso proporciona realmente essa melhora, né? De eles estarem num ambiente onde eles já tiveram tantas perdas. Perda da saúde, das suas rotinas, né? Do nome deles, muitas vezes, né? Eles passam a ser chamados pacientes da doença X, né? Então, isso tudo, a gente realmente trazer isso para eles de novo, proporciona realmente muitas coisas boas, né? São propostas de lei que visam não apenas a proteção dos animais, mas buscam contribuir para uma sociedade mais consciente. E aí E aí Tchau, tchau.